Timilor Fernandes, Poesia Matemática As folhas tantas de um livro matemático, um quociente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base. Uma figura ímpara. Olhos rombóides, boca trapezoide, corpo retangular e seios esferóides. Fez da sua vida uma paralela dela. Até se encontrarem no infinito. Quem és tu? Indagou ele em ânsia radical. Sou a soma do quadrado dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Mas pode me chamar de hipotenusa. E de falarem, descobriram que eram o que em aritmética corresponde a almas irmãs primos entre si. Primos entre si. Primos entre si. E assim se amaram, ao quadrado da velocidade da luz. Numa sexta dimensão em potenciação. Traçando ao sabor do momento e da paixão. Retas. Curvas. Círculos. E linhas sinoidais nos jardins da quarta dimensão. Escandalizaram os ortodoxos das fármulas euclidianas. E os exegetas do universo finito. Comperam convenções newtonianas e pitagóricas. E enfim, resolveram se casar. Constituir um lar. Mais que um lar. Uma perpendicular. Convidaram para padrinhos. O poliedro. O poliedro. O poliedro. E a bissetriz. E a bissetriz. Ah, e a bissetriz. E fizeram planos. Equações. E diagramas para o futuro. Sonhando com a felicidade integral e diferencial. E se casaram. Tiveram uma secante e três cones. Muito engraçadinhos. E foram muito felizes. Até aquele dia. Em que tudo virou a final. Monotonia. Monotonia. Foi então que surgiu. Máximo divisor comum. É, sou eu. Frequentador de círculos concêntricos. Viciosos. Ofereceu-lhe a ela. Uma grandeza absoluta. E reduziu a um. Denominador comum. E ele. Cossiente. Consciente. Percebeu que com ela não formava mais um todo. Uma unidade. Era o triângulo. Tanto chamado amoroso. E desse problema. Ela era. Uma fração. A mais ordinária. Mas foi então que Einstein descobriu a relatividade. E tudo que era espúrio passou a ser moralidade. Como aliás. Em toda e qualquer sociedade. E qualquer sociedade. Éinda.